Como usar o seu conhecimento em relação a 1, 2, 3 milhas e Hotmilhas para gerar renda? Gente, olha só que curioso, hoje nós temos uma formação de agência aonde os dois alunos que mais ganham dinheiro vendendo passagens são os dois alunos que mais perderam dinheiro com a Hotmilhas e 1, 2, 3 milhas. Eu vou repetir, tá? Hoje nós temos uma formação de agência com milhas que são para aquelas pessoas que desejam criar uma agência para vender passagens. E as duas pessoas que mais ganham dinheiro, e eu estou falando de dinheiro grande, tá? Eu estou falando de mais de 100 mil reais por mês de faturamento. São duas empresas, duas pessoas que criaram duas empresas que são as que mais ganham dinheiro. Sabe quanto que um deles perdeu? 100 mil reais. Tem um deles que perdeu 100 mil reais. Quando o cara me falou, eu me apavorei. Só que aí, pelo contrário, tem gente que perdeu 2, 3 mil, fica enchendo o saco e não faz nada. Gente, o que a gente precisa entender? Foi trágico, foi um golpe, foi um rolo, foi um monte de coisa, tá? Foi um monte de coisa. E a gente não tem o que fazer nada em relação a isso. É conferir a lista, esperar e orar. E ponto, acabou. Não tem nada que eu possa fazer que vai mudar o resultado desse rolê. Nada. Só que, se você gerou milhas, multiplicou, vendeu ou comprou uma passagem muito barata e não conseguiu viajar, tem um conhecimento aí. Você entendeu algumas coisas. Esse teu conhecimento é que vai te dar dinheiro. Tá? O problema da vida não é quando a gente perde dinheiro. É quando a gente perde dinheiro e não aprende nada. O problema da vida não é quando a gente perde dinheiro. É quando você perde dinheiro e não aprendeu nada. Gente, vamos entender o negócio dos caras pra que a gente possa ver como fazer dinheiro com isso, tá? Hoje existe um mercado de venda de milhas. Onde você vende milhas pra uma agência e ela emite passagens, tá? Hoje existe um mercado onde você vende milhas pra uma agência e essa agência emite passagens com as tuas milhas. Quando a gente olha pra isso, a gente já entende algumas coisas. Qual é a milha mais barata pra vender? É a milha da Smiles. Qual é a milha mais, vamos dizer, das três que a gente usa, mais rara? Qual é a milha mais rara? A milha mais rara é a da Azul. Qual é a milha mais cara? É a da Latam. Falando só das três, não tô falando de Béria, não tô falando de TAP, tô falando só das três, tá? A milha mais barata é a da Smiles. A mais rara, que foi o que deixou muita gente trancada com grana, é a da Azul. E depois nós temos a milha que vende mais, que paga mais, que é a da Latam. Por quê? Vamos pensar? A Smiles toda hora coloca a venda de milhas. Toda hora. Cada vez a um preço menor. Toda hora a Smiles coloca a venda de milhas. Toda hora, tá? Segunda informação. A Latam é aonde você consegue usar ela pro maior número de lugares. Seja a tabela fixa, seja em parceria com alguma empresa. Cara, a Latam é top. A Azul, ela é boa pra alguns lugares específicos. Foz do Iguaçu, Orlando, Santa Cruz, são lugares que você só consegue ir tendo essa milha da Azul. Então eu tô te passando três informações que você já sabia. Talvez você não pensou sobre elas, mas você já sabia. Agora, se eu fosse vender uma única passagem, qual das três companhias que eu usaria? Se eu fosse vender uma única passagem, qual das três que eu usaria? Qual que vocês acham? Se eu fosse vender uma única passagem, qual das três que eu usaria? Não tem resposta. Você decide. Mas vamos usar a lógica. A Smiles é a mais fácil de conseguir a milha. A cada dois meses tem uma promoção pra comprar a milha deles a 14,80. Então não é rara. A Azul, sendo pra destinos específicos, pode ser bem interessante. A Latam é a que você nunca vai perder dinheiro porque você vende sempre. Sendo assim, o que que essas pessoas que estão ganhando dinheiro, elas entenderam? Elas entenderam o seguinte. Cara, eu não vou mais vender pra Hot Milhas. Eu vou ser a 1, 2, 3 milhas. Então eu vou comprar milhas de pessoas que estão entupidas de milhas aí. Vou vender as minhas passagens. E vou ganhar lá 15, 20, 30%. É fácil fazer isso? Não. É simples? Sim. Mas não é fácil. Envolve tempo. Só que, olha que interessante. A pessoa que perdeu 100 mil, ela não tem opção. Ou ela faz isso. Ou ela desiste. Ou ela faz isso. Ou ela desiste. Tá? Deixa eu só ver aqui se eu não fiz ar. Ou ela faz isso ou ela desiste. Por quê? Porque a pessoa tá lascada. Por que que é interessante a gente entender isso? Por que que é interessante a gente entender isso? Porque a motivação vem da necessidade, gente. Simples. A motivação vem da necessidade. A motivação vem da necessidade. Tem gente que perdeu um pouco. Perdeu 2 mil, perdeu 3 mil, perdeu 4 mil. Não tá fazendo nada. Tá parado, sentado em cima da dívida. Ai, marrone, pois é, picareta. Aham, eu sei. Eu tô ligado. Mas vamos lá. Você vai fazer o que com isso? Tem gente que comprou curso, aprendeu sobre geração, limite de CPF, tudo. E aí, vai fazer o quê? Gente, é sobre isso. Infelizmente, é sobre isso. Se você não faz nada com o problema que você teve, não foi problema suficiente. Gente, se você não faz nada com o problema que você teve, não foi problema suficiente. Essa que é a verdade. É muito louco como eu vejo que a galera que errou, muitas vezes é alguém que errou em várias outras coisas. O cara já tinha tomado o golpe na URB, daí tomou o golpe na 1, 2, 3 agora. Gente, tem que ter um aprendizado aqui. Tem que ter um aprendizado. Não é sobre errar, é sobre errar e não aprender. Tinha como prever? Tinha. Não, talvez não tinha. Tava difícil. Os caras enganaram bem, tá tudo certo. Mas não é sobre isso. É sobre o que você vai fazer agora que você tem essa informação. Gente, hoje nós temos um balcão de milhas que você paga pra entrar. Vale a pena pra quem tem acima de 300, 400 mil milhas. E as pessoas vendem 1 milhão de milhas por dia. 1 milhão de milhas por dia. 1 milhão de milhas por dia. Como que isso é possível? Se o mercado... Como que isso é possível? Usando conhecimento, gente. Aquele teu amigo que caiu no golpe da 1, 2, 3, nunca mais quer comprar num site. Se você caiu no golpe da 1, 2, 3, você nunca mais quer comprar num site. O que você vai fazer? Você vai continuar viajando, não vai dizer que não. Só que agora você quer comprar de alguém confiável. Agora você quer comprar de alguém que você conheça. Você quer poder ligar por vídeo. E aí? Essa pessoa tá precisando comprar uma passagem? Você tem conhecimento de passagem? Por que você não ajuda? Ai, Marrone, dá muito trabalho. Tudo dá trabalho. Olha o trabalho que a gente tá passando pra tentar receber. Marrone, eu não tenho tempo. Mas assisti toda a minha live. Não tem tempo, mas tá sempre aqui. Todo vídeo que eu boto, comenta. Todo vídeo que eu taco no YouTube, comenta. Mas não tem tempo? Tá de sacanagem, né? Gente, o que eu quero dizer pra vocês aqui, ó. Eu sei que a gente foi prejudicado. Eu tenho clientes que eu tava gerenciando as milhas que perderam. Eu tenho aluno que comprou pela 1, 2, 3, que perdeu. Tem tudo isso acontecendo. E não tem o que a gente fazer em relação a isso. Apenas conferir a lista, ver se você tá lá. Se você for Max Milhas, esperar a próxima lista. E ponto. Não perde teu tempo com isso. Não tem ilusão. Senão você vai acabar caindo em outro golpe. Ah, me ligaram da Max falando que se eu depositar 30 reais, eles vão me pagar. Tá? Só que pega o teu conhecimento. Provavelmente, você que vendeu na Hot Milhas fez um curso. Se você não fez, você é louco. Lá você aprendeu como é que você multiplica, como é que você gera, regra de CPF, clube. Você entendeu tudo. Agora você usa esse teu conhecimento e vende em outro lugar. É isso? É só isso? Hoje nós temos um projeto de formação de agência. Tem 103 agências formadas por nós neste momento. Pessoas que pensaram o seguinte. Marrone, eu também vendia na Hot Milhas. E deu ruim. Só que as pessoas que compravam passagens, que eu conheço, estão com medo de comprar nesses sites. E como eu entendo de milhas, elas estão me perguntando como é que funciona, qual o site confiável. O que eu respondi pra elas? Eu sou o site confiável. Bora? Bora. E o cara criou um negócio, uma renda extra, uma renda principal. E se dedicou. Gente, tem uma verdade no mundo que ninguém quer aceitar. Sabe qual é? A dor motiva mais do que o amor. Ninguém fala sobre isso. A dor motiva mais do que o amor. Sabe por quê? Porque o amor é ali naquele momentinho. Agora a dor não. Você acorda com a dor, você vai dormir com a dor. Só que se isso não te motiva, meu amigo, nada vai te motivar. Então o que eu quero dizer pra vocês? Não sei se o teu problema foi com a 1, 2, 3 milhas, ou com a Hot, ou com a Max. Não sei. O que eu sei é que, para pra pensar sobre esse problema. Reflete sobre ele. Onde que eu errei? Onde que eu fui enganado? O que aconteceu aqui de verdade? Deixa eu entender. Ah, eu comprei uma passagem e de volta por 2 mil reais. Tá. Pra ter caído nesse golpe, eu caí em algumas coisas. Vamos lá. Eu não tinha noção nenhuma de preço. Eu vi um monte de gente falando bem da empresa. Meu professor falava bem da empresa. Tá tudo lá. Toda a tua listinha. E penso o seguinte. Assim como eu caí, tem mais gente que caiu. E essas pessoas, será que elas nunca mais vão viajar? Será que as pessoas que caíram no golpe da 1, 2, 3, nunca mais... O cara rasgou o passaporte dele, rasgou o visto. Você acha que a pessoa fez isso? Eu acho que não. Eu acho que em dois meses ela vai estar aí, procurando o próximo site. Marrone, esse site aqui é confiável? Não. Seja você o site confiável. Tem pessoas na tua volta que querem viajar. E você pode ter esse conhecimento pra ajudar elas. É isso que tá faltando? Vamos falar da Hot Milhas? O que a gente fazia? A gente vendia milhas pra Hot Milhas. A Hot Milhas passava pra 1, 2, 3. E a 1, 2, 3 emitia passagem. Isso? Isso? Tá. E por que eu não posso ser a 1, 2, 3 milhas? Por que eu não posso vender as passagens que eu vou comprar dos meus colegas? As milhas? Tá aí, gente. Tem um buraco gigante. As pessoas não sabem onde comprar. Todo dia alguém me manda uma mensagem. Marrone, qual é um site confiável pra isso? Qual é um site confiável pra aquilo? E essa pessoa me manda porque ela não te conhece. Porque se ela te conhecesse, ela ia te chamar. Todo dia alguém me manda uma cotação marrone. Olha só, você me ajuda. Essa pessoa não sabe onde comprar. Gente, vocês viram o tamanho da lista da dívida da 1, 2, 3 milhas? Tanto que é bilhão, né? Bilhão com B. Todas aquelas pessoas, em algum momento, elas vão voltar a viajar. Eu tenho praticamente certeza disso. Se em algum momento elas vão voltar a viajar, com quem que elas vão viajar? Por que que as agências estão dando certo? Por que as agências estão dando certo? Por quê? Por quê? Porque elas têm atendimento. Marrone, eu preciso ver uma passagem pra tal data, não sei o quê, tal coisa. Pera aí, cara. Posso te ligar, hein? Pode. Liga aí. Tá, tá aqui. O valor é esse. Fica assim. Você vai por aqui. Você vai por lá. Nossa, que incrível, Marrone. Vou falar com a minha família aqui. Falar com a família. Porque como que era antes? O cara entrava num site, procurava um negocinho, clicava lá. Se desse certo, ok. Se não desse, chorava, porque a empresa não tava nem aí pra ti. Tava nem aí. O suporte era um robô maluco lá, né? Olá, digite um, digite dois. Você diz, cara, eu preciso de ajuda. Não entendi. Repita. Gente, foi esse conhecimento que mudou o mercado. Eu garanto pra vocês. Mas garanto assim, ó, de 120% de certeza. Quem vendia milhas na Hot Milhas ou Max e hoje está vendendo passagens ou as milhas no próprio grupo, tá ganhando muito mais do que antes. Quem vendia e está vendendo agora, está ganhando muito mais do que antes. Só que o que que acontece aqui, ó, presta atenção. Não existe a tal da alavancagem no cartão. Não existe. Eu sempre falei sobre isso. Não existe alavancagem no cartão. Não. Marrone, quanto que eu posso comprar por mês de milhas? O que o teu orçamento permitir. Mas eu tenho 50 mil de limite, não importa. Dane-se o teu limite. O teu limite só serve pra facilitar. Mas se você não tiver o dinheiro pra pagar a parcela, você nem deveria estar mexendo com isso. É simples. Qual é a vantagem das agências? Elas conseguem vender passagens sem ter milhas. Entenda isso. As agências conseguem vender passagens sem ter milhas. Por quê? Porque ela vende a passagem e ela compra a milha somente o que ela precisa. Tá? Essa é a principal vantagem das agências. A agência foi lá e fez uma venda. Ela vai no grupo e pede. Gente, preciso aí a de Latam 25. Vamos ver uma coisa aqui, o Lucas. Ó, que você iria vender na Hot Milhas com prazo, mas vendendo no particular, você recebe na hora. Ah, a pergunta do Lucas tá confusa. Nem foi uma pergunta, né? Hoje você vende as milhas pelo mesmo valor? Claro que não, porque você recebe à vista. E antes eu recebia em três meses, né? É uma questão de tempo sobre o dinheiro. Só que você recebe à vista, como ele falou. E você usa esse dinheiro pra investir de novo. Não venda milhas a prazo. Não venda milhas a prazo. Gente, quando você vai vender milhas, o risco é 100% de quem tá comprando, tá? O risco é 100% de quem tá comprando. Desde que você não passe a sua senha. Desde que você vende para passagens acima de sete dias. Tá? Se eu estiver vendendo hoje milhas pro Cláudio. Eu emiti a passagem do Cláudio pro dia 20 de maio. Tá? 20 de maio eu emiti a passagem pro Cláudio. O Cláudio tem 24 horas pra me pagar. Se ele não me pagar, eu cancelo a passagem dele, as milhas voltam pra mim sem taxa. E tá tudo certo. Por isso que não se vende milhas em qualquer lugar. Seguidamente tem um vídeo meu e alguém comenta. Pessoal, quero vender milhas. Quem quiser me chama. Golpe se chama isso. Golpe. Sabe por quê? Porque essa pessoa pode cancelar as passagens. E aí você se lascou. De novo, né? De novo. De novo. Quem compra tem que comprar de quem é confiável. Como é que eu consigo minimizar os riscos? Como que eu consigo minimizar os riscos? Comprando de algum lugar que validou. Por que que não existe balcão gratuito? Pra não virar um cabaré. Por que que não existe balcão gratuito? Pra não virar a casa das primas. Por isso que é um lugar onde quem vende paga, quem compra paga. Pra ter um mínimo de validação ali. Senão vira bagunça. Vamos as informações aqui pra vocês? De forma prática e direta. Quer ver um exemplo, gente? Milha da Smiles. Qual é a maior dificuldade pra quem usa ou vende milha da Smiles? É que a Smiles toda hora faz promoção com o preço da milha barata. Toda hora faz promoção com o preço da milha barata. Pra quem vende é difícil. Porque quando eu tô querendo vender a 15,50. A Smiles lançou promoção a 14,75. Complicou, né? Eu quero vender a Smiles, vai lá e lança. Quebrou meu negócio, né? O comprador não é burro. O comprador tem as mesmas informações que você. Esse é o maior problema da Smiles. Qual o segundo maior problema da Smiles? Inflação. A Smiles está em recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Que não é Smiles, né? Que seria a Gol. Ou seja, eu comprei 40 mil milhas. Quando eu vou emitir a passagem, ela tá 48. Isso é inflação. Eu te dou o dinheiro e quando você vai usar, eu digo, opa, acabei de aumentar. Por isso que o pessoal foge da Smiles. Por isso que o pessoal foge da Smiles. Vamos falar de Latam. Por que o pessoal vende tanto Latam? Por quê? Porque a Latam cobre uma malha top. Brasil, Chile, Miami, tudo. Milha da Latam é a mais fácil de vender. Mas, ela é a mais difícil de adquirir. Porque a Latam faz pouquíssimas promoções no ano. Então, se você tem milha da Latam, você vai vender com lucro. Só que, novamente, gente, olha só. Vou falar pra vocês. Ninguém ganha muito dinheiro vendendo milhas. Ninguém. Só quem vem de curso de vender milhas. Por quê? Porque você tá usando dinheiro pra gerar dinheiro. Sinceramente, você vai ter o lucro similar a um investimento. Você deixou o teu dinheirinho no CDB lá do PagBank. Você tirou pra comprar milhas e vender. A diferença entre os dois não vai dar 5%. Não faz sentido. Marrone, eu quero entrar na tua mentoria só pra vender milhas. Pode? Não. Por quê? Porque você não vai ter lucro. Você vai mexer o saco. Escutem o que eu falei. Marrone, eu quero entrar na tua mentoria só pra vender milhas. Posso? Não. Você não vai ser aceito. Por quê? Pra você não mexer o saco. Marrone, eu quero vender passagens e milhas. Opa! Bora! Aí você vai ganhar dinheiro. Você vai vender passagem ganhando 15%, 30% e quando você vender milhas você vai ganhar 5%, 10%. Ontem eu postei pra vocês, gente. Ainda está no Stories aí. A aluna entrou na quarta. Ontem ela me mandou mensagem. Marrone, tô abismada com esse grupo. Já vendi X milhas. Já estou na lista. Preciso fazer habilitação. Não, mas você deve olhar o meu vídeo porque você não entendeu. Volta no Rios ali, Leonardo. Olha até o final que não ficou claro pra você. Gente, o que a gente precisa entender aqui? Quando a gente está falando de milha, a gente está falando de uma moeda. Quando eu falo de uma moeda, você só tem duas formas de ganhar dinheiro. Quando a gente está falando de uma moeda, a gente só tem duas formas de ganhar dinheiro. Com o trade, que é a troca da moeda, que é a venda de milhas. Ou usando esta moeda, que no caso é a venda de passagens. Marrone, eu só quero viajar, irmão. Não quero esses papos aí de vender milhas. Maravilhoso. Maravilhoso. Você vai ter retornos gigantes. Lembrando que você vai usar pra comprar milhas o que você tem de orçamento de viagens. Simples assim. Quer ver um exemplo real? Ontem eu dei a nossa imersão de noite. Ontem eu dei a nossa imersão de noite. E eu mostrei exemplo de um cliente meu de gestão. Um cliente que paga 3 mil por ano pra que eu gerencie as milhas dele. Ele gasta 20 mil no cartão. Ele não quer se envolver com nada. E ele me paga 3 mil reais por ano pra cuidar das milhas dele. E aí ele disse, Marrone, preciso de uma passagem pra algum lugar que dê pra jogar golfe. Passagem barata pra algum lugar aí que seja um voo mais rápido pra jogar golfe. Disse, opa, vamos olhar. Achei três opções lá. Achei a opção de Uruguai, Argentina e Chile. Tá lá. A Argentina, 800 reais. Comprando em dinheiro. Com o que ele gasta de cartão, vai sair de graça pra ele. Ponto. 800 reais. Na verdade era, sei lá, 80 mil milhas da Smiles. Um negócio assim, tá? Pouquinho, pouquinho. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu uso o meu conhecimento pra gerenciar as milhas dele. Só que se ele quisesse, ele poderia aprender e ele mesmo fazer. Gente, ele gasta 20 mil por mês no cartão. Ele gasta em anúncio com a empresa dele. 20 mil no cartão vai dar umas 15 mil milhas por mês, no mínimo. 15 mil milhas por mês vezes 12 dá 180 mil milhas. Ele conseguiria viajar pra Argentina, ele e a esposa, pra jogar golfe, pagando só a taxa de embarque. Como que isso não vai valer pra ele o custo da gestão? Como que isso não vai valer? Ridículo. Fora todo o restante de trabalho. O que a gente precisa entender, gente? O que a gente precisa entender que vocês não estão entendendo? O conhecimento por trás das milhas. Bom dia, Wagner. Não é sair comprando e vendendo sem entender nada. Seguidamente me chama alguém. Marrone, como é que funciona a regra dos CPFs da Azul? Eu tenho 200 mil milhas. Pera aí. Você comprou milhas da Azul sem saber das regras do CPF? Sério isso? Da onde veio essa ideia abençoada? Bom dia, Lucas. Da onde veio essa ideia abençoada? Provavelmente você viu um vídeo de alguém no YouTube e você pensou. Eu não preciso de curso pra fazer isso. Eu consigo fazer sozinho. E agora tá lascado? Esses dias me chamou uma pessoa no e-mail. Me mandou um e-mail. Olha só. Que coisa antiga. Marrone, eu tenho 700 mil milhas da Latam. Vence em 20 dias. Era o caso dele. Você me ajuda? Vamos lá. Mas seguinte, vamos orar junto, né? Vender 700 mil milhas da Latam em 20 dias? Só com oração, amigo. Muita oração. Por que que esperou? O negócio tá vencendo pra agir. Esperou a fruta pra descer pra querer fazer sorvete? Faz isso não, amigo. Eu disse, cara, vamos lá. Entra no balcão. Tem o prazo de validação pra você não evitar, né? Pra você evitar a picareta ou você não ser o picareta. E depois você vai vender. Mas te agiliza, amigo. 700 mil milhas da Latam vale muito dinheiro? 700 mil milhas da Latam vale muito dinheiro? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês entenderem que qualquer coisa que você faça sem conhecimento tem risco. Qualquer coisa que você faça sem conhecimento tem risco, gente. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você faça sem conhecimento tem risco. Risco de perder tempo ou dinheiro. Você sabe qual é o meu serviço mais barato? É a mentoria. Por quê? Porque eu economizo o teu tempo. Você me manda três mensagens, eu digo o que você tem que fazer. É só você fazer, né? Se você não quiser fazer, eu não posso ajudar. Gente, qualquer coisa que você faça. Marrone, eu quero montar uma agência. Legal. Você já fez uma formação? Não. Então, você tá louco, né? Você tá maluco? Você precisa entender, cara. As alianças, peraí. Delta, eu emito por aqui. Azul, viagens. Eu tenho que mandar uma carta mostrando tal. Você é louco? Gente, não é um carrinho de sorvete que você bota lá o líquido, bate lá e entrega pras pessoas. Não, gente, é uma passagem. É uma pessoa viajando de um país pro outro. Que se der problema, essa pessoa perdeu o sonho dela. Responsabilidade. Você quer fazer as tuas cagadas pra você? Marrone, eu fiz umas cagadas aqui, tinha que trocar de aeroporto. Cara, que loucura. Tá tudo certo. Fica tranquilo. Você banca as tuas cagadas. Mas agora, você pegar um cliente, fazer uma cagada com o cliente, não dá, irmão. Então, gente, hoje, o que existia antes continua existindo. Só que eu vou dizer pra vocês. Eu já falei, já tem vídeo meu registrado sobre isso. Em seis meses, o mercado de milhas vai estar muito melhor. Por quê? Porque os picareta vão sair tudo. Aquele cara que comprava milha só com cartão, vai sair. Aquele cara que acha que viajar de graça é a parte mais uau da viagem, vai sair. E quando ele chegar nos Estados Unidos e descobrir que é 25 dólares no café da manhã, vai dizer, opa, peraí. Mas eu paguei a passagem de graça, e agora? E agora você paga caro por não ter conhecimento. Esse cara vai sair. Todo mercado é assim, gente. Todo mundo entra, daí faz uma festa, e aí, ó, sobra só quem tem conhecimento de verdade. Só quem tem planejamento. Tem um monte de gente entrando nos nossos programas. A pessoa entra hoje, e aí ela quer fazer uma viagem em julho. Marroni, eu quero viajar em julho pra Portugal. Você consegue me ajudar? Tem algum passo a passo de como preencher a lista? Não. A lista saiu ontem. Certamente ninguém fez passo a passo ainda, Jéssica. Mas vai sair, tá? Segue acompanhando no YouTube que vai sair. Mas entre as quatro da tarde e as sete da manhã não deu ainda não, tá? Gente, o que a gente precisa organizar aqui? O que eu quero dizer pra vocês pra gente finalizar? Sim, a gente foi enganado. Sim. Enganaram a gente, tá? Beleza. Coloca um chapéuzinho de palhaço. Tira uma foto. Tira o chapéuzinho. Diz legal. O que eu vou fazer com essa informação agora? Eu vou ignorar ela pra ser enganado de novo? Ou eu vou fazer algo pra mudar a minha realidade? E aí? O que você vai fazer? Principalmente quem vendia milhas. O que você vai fazer? Você foi lá. Você investiu em curso. Pagou clube. Comprou milhas. Vendeu milhas. Tem conhecimento aqui, ó. O que você vai fazer com esse conhecimento agora? Jogar no lixo e esperar o próximo golpe? Ou você vai fazer alguma coisa que preste com isso? Marrone, eu fui enganado. Qual um, dois, três? Cara, o que você não monta uma agência pra que as pessoas nunca mais sejam enganadas? Isso é propósito, entendeu? É assim que as coisas grandes começam. Cara, eu fui enganado e eu quero permitir. Nunca mais vou vender pra Rote. Ó, aprendeu alguma coisa. Ou você vai esperar a próxima pra cair em mais um? Vai de você, gente. Conhecimento é sobre isso. Não é sobre o erro. É sobre o que eu fiz com o que eu errei. A maioria não vai fazer nada, eu sei. A maioria tá esperando o próximo. A maioria. Marrone, qual o próximo site? Vai procurando, você vai achar. Quem procura, acha. Essa é uma verdade. Gente, vamos junto, tá? Fiz o vídeo mostrando sobre a lista para um, dois, três milhas e Rote Milhas. Mas Max separou. Max vai ser outro processo, tá? Não era, mas separou. Não era, mas separou. Tenho vontade de montar uma agência. Já vendo passagens, legal. E Sousa, faça uma formação. Faça alguma. Compare todas e bora pra ação. Se essa vontade não se transformar em ação, vai ser obesidade mental. Nós temos uma pra você. 10 de 199 no link da Bill, mas existem outras. Compare. Apenas faça algo pra que a sua vontade não morra, tá? Tem um vídeo no Rios ali pra vocês terem acesso à lista. E ao longo do dia, após falar com o advogado, eu vou fazer um vídeo falando como preencher o requerimento. Somente depois de falar com ele. Então, segura o teu coraçãozinho. Segue a tua vida. É sexta-feira. Quem está aqui no Sul tá uma loucura o mundo. Hoje eu trabalho e vou ajudar a galera. Amanhã, então, é só ajuda. Quer dizer, tem trabalho cedinho depois e ajuda. Tá, gente? A vida segue. Mas pense nisso. Se você não fizer nada com o conhecimento que você teve, você vai cair em mais um golpe. Porque não foi o suficiente pra você aprender. A dor incentiva mais do que o amor. Pode ter certeza. Mas se não doeu o suficiente, ninguém muda, tá? Boa semana pra nós ou boa sexta aí pra quem está assistindo ao vivo. Cuide-se. Até mais. Valeu!